Oi meus amores, hoje nós vamos estudar português módulo 3. Vamos conhecer a letrinha H. Vocês lembram que nós fomos numa festa? Todas as pessoas foram à festa na casa da Vogal e teve uma chuva muito forte e nessa chuva teve um relâmpago, um trovão e caiu em cima da letra H e ela ficou muda, ela não fala. H faz A, E, I, O, U. Ela junta com as amiguinhas para poder fazer o som da amiguinha. A, E, I, O, U. Essas daqui são as que nós encontramos em nossos livros e essas daqui são as que nós encontramos em nosso caderno. H maiúsculo, H minúsculo, maiúsculo e minúsculo. Então aqui ó, vamos ver aqui ó. Vamos ler? Hoje, Helena está fazendo a sua higiene bucal. Aqui ó, hoje Hugo arrumou seu aviãozinho. Ele colocou uma hélice nova. A hélice gira e o avião voa alto. Ó, vamos fazer o módulo 3. Letra H, página 61 e 62. Livro de caligrafia, letra H, página 64. E a folhinha, tá? Beijo, tchau! A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A de harpa, a de hambúrguer. A de harpa do lado do hambúrguer. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de herói, E de helicóptero. E de herói, voando com helicóptero. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de hiena, e de hipopódamo. E de hiena ao lado do hipopódamo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de homem, O de hotel. O de homem entrando no hotel. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de humano, O de humor. O de humano que está de bom humor. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A de harpa, a de hambúrguer. A de harpa do lado do hambúrguer. A, E, I, O, U. 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 E de herói, E de helicóptero. E de herói, voando com helicóptero. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de hiena, E de hipopótamo. E de hiena ao lado do hipopótamo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de homem, O de hotel. O de homem entrando no hotel. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de humano, o de humor. O de humano que está de bom humor. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.